Aperta, não é? Aperta, não é? Aham Misterinho velho bonito demais olha lá o caiaque a gente vai na ilha caiaque a gente tem que conhecer lá o lugar que o cara falou que é o a maior onda do Brasil lembra que ele falou? parece que a gente está no Alasca não é pelo frio mas é porque um monte de madeira na beira do mar é porque o poeta não é pelo frio não é pelo frio Obrigado.